Gente, esses são os sobretudos que vão lançar. Olha que coisa mais linda. Essa é a cor real, é um rosa bem clarinho, um vermelho bem fechado, que é o tom de vermelho que eu mais amo, e o creme. Olha como o creme tá lindo a cor dele. Olha isso, que perfeito. Olha o acabamento, gente. O bom é que esse daqui dá pra você usar com muitas combinações. Olha isso que lindo. Eu vou mostrar por dentro também daqui a pouco. É uma peça bem quentinha, forradinha. Olha o vermelho, que arraso, meu Deus. Olha esse botão, gente. Ai, que coisa linda. E olha o rosê. Que neném, gente. Que neném. Olha isso, gente, tá vendo? Ele é muito perfeito. Olha aqui a prega. Gente, tem noção do caimento disso aqui? Eu vou mostrar tudo pra vocês. Vem comigo. Olha por dentro que coisa linda o acabamento, tá vendo? Olha, gente, que coisa linda. Olha o vermelho. São todos tecidos. Eles têm um leve brilho, tá? Não é forro de cetim, são tecidos acetinados. Olha, que dá pra fazer vestido mesmo. Olha que lindo isso, gente. Que qualidade, que toque gostoso. O acabamento é essencial pra ter um toque gostoso na peça. Coisa mais maravilhosa. Gente, olha que coisa mais linda esse vestido. Olha que perfeição. Vocês não têm noção do quanto esse vestido veste. É um dos meus vestidos favoritos que eu tenho. Eu amo. Ele tem uma modelagem perfeita. É um tecido, olha, super confortável, olha. Muito confortável. Tem esse corcelê na cintura que dá uma cinturinha. Então ele faz uma baita cintura. Esse decote quadrado que eu acho muito elegante. Eu amo. E a manguinha 7 oitavos que é perfeita. O comprimento dele é o midi pra mais, tá? Não é midi nem super midi. Aqui a gente chama de midi pra mais. Que é um comprimento maravilhoso. Ele é simplesmente perfeito. Ele veste tão bem, vocês não têm noção. O tecido dele é aquele tecido que eu amo, que é o tweed de alfaiataria. É um tecido maravilhoso. Ele é todo forradinho. Gente, coisa mais linda. Simplesmente perfeito. Olha esse tecido gostoso. Deixa eu mostrar. Esse tecido vocês conhecem. Já teve esse tecido de outro modelo no passado. E era pra ter esse aqui também, mas vocês zeraram o estoque. Aí ficou pra esse ano. Fala pra mim se não fica coisa mais linda. Essa combinação com o sobretudo, gente. Olha isso que... Gente, piede e pole, preto e branco, com sobretudo vermelho. É o puro luxo. Olha isso que elegante. Olha, gente, que lindo. Muito perfeito. Muito maravilhoso e quentinho. Agora eu vou colocar ele pra vocês verem. Ó, o vestido lança quarta, meio-dia. Pronta entrega. Do PP ao GG, tá bom? Grade bem recheada desse modelo. Sobretudo também lança quarta, meio-dia. Do PP ao GG, pronta entrega. Tudo grade bem recheada, tá bom? Olha. Abartinho também, que lindo fica. Olha que maravilhoso. Ó. Abartinho. Olha essas... Ai, gente, é muito perfeito. Não dou conta. Olha as costas. Tem vários laços lindos pra combinar. Gente, olha as costas, que coisa mais linda. Olha isso. Esse laço é perfeito. Parece até que é o mesmo tom do sobretudo. Olha que lindo. Ó, amei. Olha, você pode usar assim. Ó, um pouquinho abartinho. Você vai regulando tanto que você quer aberto, tá vendo? E, gente, eu desenhei uma proposta que você pode usar de diversas maneiras. E eu queria um sobretudo que esquentasse mesmo, que ficasse quentinho, sabe? Gente, isso daqui foi tão útil pra mim no final de semana, vocês não têm noção. Vou mostrar fechadinho pra vocês agora. Ai, coloquei até uma botinha pra ficar mais inverno. Aqui tá um frio na nossa cidade, gente. Olha com a golinha alta, gente. Tá vendo? Fica bem quentinho. Eu queria isso, uma peça que dá pra usar de várias maneiras. E bolsinho, olha. Ai, gente, que lindo. Que lindo. Falta mais cores, tá? Que perfeito. E tô com uma peça por baixo, tá vendo? Que ele se ajusta ao corpo. Eu tô com uma peça por baixo, que é uma peça de tweed. E não fica aquela coisa armadona, aquele sobretudo todo carregado. É isso, gente. Nosso sobretudo começou com tudo. Fala pra mim se não é o sobretudo mais lindo que vocês já viram. Pode falar. Porque é o mais lindo mesmo. Olha isso, que lindo. Aqui tem o acabamento também. Ele é perfeito. Paty, eles são quentes? São bem quentes. É uma peça pra aguentar frio mesmo. Ele é bem quente. Ele é todo forrado e a lã batida, né? Então ele é bem quentinho mesmo, tá? Combina com uma meia calça, uma bota over também fica lindo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí